Imagens impressionantes aí, André Guiá. Por onde passeou o nosso helicóptero? Que você pode me dar essas informações aí. Datena, nós passamos por... começamos pela zona norte da capital. Essa é a região ali de Franco da Rocha, aqui na Grande São Paulo. Datena, completamente debaixo d'água. Nós tivemos também problemas em Caieiras, Atibaia, Nazaré Paulista, Mairi Porã, Caieiras, Francisco Morato e toda a zona norte da capital que foi atingida aí por essas fortes chuvas e a cidade que hoje registrou o recorde de congestionamento, 103 quilômetros em toda a capital, Datena. Olha, a gente já previa isso, hein? A gente já previa isso. Meu amigo Hassan, você gosta de imagens para conferir os seus equipamentos, não gosta? Hein, Hassan? Lógico, sem dúvida. Ajuda muito o CGE da Tena. Ajuda, né? Então, você dá uma olhada nessa imagem na tela grande da região de Barueri. Olha, essa região aí é de Barueri, ó. É da zona oeste lá, indo pela zona oeste aí. É da região ali de Barueri, Carapicuiba. Olha só o tamanho da nuvem que nós estamos vendo ali e carregada de raios. Isso aí ajuda o Hassan? Sem dúvida, Datena. A gente já começa a observar aqui, como eu já havia dito antes, né? Essa chuva em Itapevi e agora em Barueri também é uma área de chuva, de área de instabilidade bem grande e também tem uma outra área enorme de chuva, Datena, um pouco mais acima disso, né? Que ainda não chegou na região metropolitana, mas ela está se aproximando ali. Está na região de Cabriuva, de Itu, toda essa área aí poderá ainda chegar aqui pela cidade de São Paulo. Olha, eu estou dizendo para você, eu não quero gorar, não. Eu moro aí na região de Barueri. Aquela chuva daquela segunda-feira, ela começou no domingo à noite, com potencial grande de chuva. E depois complicou-se de madrugada, porque choveu sem parar. E o CGE avisou, vem vindo chuva pesada aí. Já está entrando pela zona oeste de São Paulo, essa chuvarada toda aí, que é uma nuvem que assusta, parece nuvem de fim de mundo. Se o Gassan está me dizendo que veio outra parecida com essa ou mais pesada, então é bom a gente ficar mesmo esperto em relação à madrugada de hoje e amanhã cedo, viu? É bom a gente ficar esperto. Era disso que você estava falando junto com o Nazário, Gassan? Exatamente, Datena. É sobre isso que aqui o pessoal do CGE, o Nazário, toda a nossa equipe reunida aqui hoje, a gente já estamos alertando aí a população de São Paulo para essa ocorrência de chuva mais intensa, né? Para que ela não cause tantos transtornos, para que o paulistano já fique preparado para poder receber essas chuvas, né? Agora, ainda temos a expectativa de que ela parte dessa chuva ainda, que está um pouco mais longe, está na região de Itapitininga, né? Uma outra área de estabilidade que está chegando e isso aí ainda a gente acredita que poderá perder um pouco a sua força, mas alertamos, né? Através aí dos amigos, através do Brasil Urgente, Datena aqui, à noite, depois das 21 horas e também à madrugada, ela tem grande potencial para alagamento e transbordamento de rios e corcos na cidade de São Paulo, Datena.